Olá fera, nessa questão ele disse que esse bloco tem aceleração horizontal para direita que vale 7 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber quem é o coeficiente de atrito cinético dinâmico entre o bloco e o teto, beleza? Ótimo, então logo de cara vamos desenhar as forças que estão atuando aí, mas essa força que está inclinada eu já vou decompor. Essa força na verdade eu vou decompor em uma para cima, que está colada com o ângulo de 37. Pelo fato dela estar colada com o ângulo de 37, ela vale 100 vezes o cosseno de 37, que ele deu aí que é 0,8. Portanto, essa força de cá vale 80 newtons, essa que está para cá. E como a força de 100 está para lá, tem outra força aqui na horizontal, que é o 100 vezes o seno. O que eu estou fazendo aqui é apenas decompor, beleza? O seno ele deu aí que é 0,6, portanto essa força da horizontal vale 60 newtons. Até agora eu só fiz decompor essa força de 100. Lembrando que quando a gente decompõe a gente esquece a força original, vou apagá-la de cá, beleza? Ótimo, então aquela força de 100 que estava aqui na verdade é uma de 80 para cima com uma de 60 para a direita. Quem são as outras forças que atuam no bloco? Nós temos o peso do bloco aqui para baixo, que vale 40 newtons, a massa do bloco é 4 quilogramas. E tem uma coisa muito interessante, porque quando a gente empurra o bloco para cima com 80, ele bate no teto, o teto revida, bate de volta para baixo. E essa é a força de contato, essa é a normal, beleza? Essa aqui é a normal, ó. O bloco bate no teto, o teto bate de volta, tá aqui, ó. O normal fica para baixo nessa questão, tranquilo? A tendência do bloco é andar para a direita, logo aparecerá o atrito cinético para a esquerda. Tanto faz eu desenhar aqui ou aqui. Tá aqui o fato cinético para a esquerda. Então estão aí desenhadas todas as forças que atuam no bloco, beleza? Ótimo. Como esse bloco nem sobe nem desce, o movimento dele é na horizontal, tudo que aponta para cima, repare, qual força aponta para cima? Só essa de 80, ó. Tudo que aponta para cima, que é 80, tem que ser igual a tudo que aponta para baixo, que é a normal mais 40. Então essa é a primeira conta a fazer, beleza? Portanto, o valor da normal nessa questão vai dar 80 menos 40, que é 40 newtons. Coincidência ter dado igual ao peso, viu? Lembre que normal e peso são duas forças que não se misturam, não têm a mesma origem. Quem sempre diz que normal é igual ao peso acaba errando muitas questões. Então está aqui, ó. E aí eu vou poder agora dizer que a 60 ajuda ele a andar e o fato atrapalha. A força resultante sobre esse bloco é 60 menos o fato cinético. É a massa do bloco, que é 4, vezes sua aceleração, que é 7. Portanto, 60 menos... Qual é a fórmula do fato cinético? É o mi-cinético, que é o que ele perguntou, vezes a normal, que eu sei que é 40. É igual a massa vezes a aceleração, que é 28. Portanto, o mi-c vezes 40, passei para lá, ficou positivo, é 60 menos 28, que é igual a 32. Simplificando por 4, aqui vai dar 10 e aqui vai dar 8. Portanto, o coeficiente de atrito cinético vale 0,8. É uma questão bem interessante. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!